quando a pessoa vai procurar o serviço, vai conversar com a pessoa lá da... na hora da conversa, o que eu posso fazer é dar na intuição da pessoa olha, isso aqui é bom, isso aqui é pessoa boa, isso aqui é sincera, isso aqui tá querendo ser isso. Mas de nada ajuda, se por acaso eu buzinar a consciência da pessoa e a pessoa chega... como é que chama aquele papel que você vem falando, que você sabe fazer? Currículo. Não adianta se aquele seis papel aí não fosse suficiente para o serviço. Às vezes o homem não sabe ler, não sabe escrever, mas tem trabalho que é, para quem não sabe ler, não sabe escrever. Mas às vezes não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E o outro que vem atrás dele sabe que milagre que eu vou fazer. Então assim, quando for procurar serviço, vá dentro daquilo que você sabe fazer. E aí E aí Obrigado.